Ah, acho que eu vou acertar aquele rato hoje. Adi? Adi? Caraca, quem é o miserável me chamando seis horas da manhã? Fala, seu pé! Homem-Aranha! Adi? Sou eu, Homem-Aranha. Ah, oi! Oi, tudo bom? Tudo bem, a sua voz é familiar, Homem-Aranha. Não, não é ninguém, não. Sou o Homem-Aranha, Peter Parker. Ah, sim. Ué, Peter Parker, você revelou sua identidade secreta pra mim. Sim, mas você eu posso falar. Tá bom. Então, o que você quer, Homem-Aranha? Eu vim falar que pra não ser vai roubar mais as coisas dos outros. Pra o quê? Não roubar as coisas dos outros. Ué, mas eu não roubo nada. Eu só roubo desse gato imbecil que mora aqui em casa. E os queijos da velha coroca que ele mora junto. Então, não pode fazer isso. O que é isso aqui do lado, essa roupa? Não é nada, não. Ah, tá. Ô, Peter Parker, Homem-Aranha. Oi. Tá bom, então. Desculpa aí por ter roubado eu aqui, filho da mãe. Mas ele é uma praga. Ó, se você roubar aqueles queijos, você vai ver, hein? Eu tô achando esse Homem-Aranha um pouco estranho. A roupa dele é familiar. Tá bom, mas o que você falou? Não vou roubar as coisas dos outros. E nem o queijo. Senão você vai fazer o quê comigo? Seu imbecil. Lançar mais tem em você. Fica preso por um ano. Não, eu não quero. Eu não quero que você lance tem em mim. Lançar não, tá? Então, eu vou jogar dentro da sua casa. Tá, desculpa. Você que escolhe. Desculpa, o seu Homem-Aranha. Eu não vou mais roubar o rato fiado da mãe e a velha coroca dona dele. Ó, se você roubar, você vai ver. Tá bom? Miserável! Tá bom? Tá bom. Aqui, tem uma coisa. O quê? Se eu não roubar os queijos, eu vou morrer de fome. Como é que eu faço? Peça pra mim que eu vou comprar pra você. Ué, achei que o Maranhão era pobre. Mas agora que eu sei que você é milionário, compre uma Lamborghini pra mim, por favor. Não. Por quê? Porque não. Eu tô vendo essa sua roupa aí, ó. Essa sua roupa é de rico. Com certeza você tem muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas aqui é do Homem de Ferro que ele deu pra mim. Ah, sim. Mas a gente tem sempre que lembrar que dinheiro não é tudo, né? Sim, é claro. O mais importante é a nossa família e os nossos sentimentos. Sim, claro. Verdade. E não roubar as coisas do queijo dos outros. Tá. Desculpa, eu não vou mais roubar não, senhor Maranhão. Ó, só não roubar os queijos dos outros, escutou? Tá, eu prometo direitinho. Medinho? Isso. Então tá bom. Não rouba os queijos, hein. Beleza, valeu. Tchau, Maranhão. Tchau. Olha, não rouba os queijos, hein. Vou deixar. Não, tá bom. Que imbecil. Vou roubar todos os queijos daquele rato miserável. Daquele gato... Rato não. Daquele rato miserável. Daquele... Rato não. Daquele gato miserável. Rá. Ai, ai. Ai, ai. Que inocente. Já acendei tudo aquilo errado. Agora vou tirar a minha roupa. Ai, pronto. Agora eu vou... Agora ele não vai pegar mais meus queijos. Agora eu vou deitar aqui na sala e esse... Ai. Tem que dormir um pouquinho. Ai, caraca. Eu tô achando alguma coisa estranha naquele... Naquele Homem-Aranha. Homem-Aranha não é bosta assim. Tá. Que se dane. Eu vou subir e vou roubar os queijos. Ah, haha. Ah, ah, ah. E, ó. O Tom tá dormindo na mesa. Beleza. Bem melhor oportunidade. Tomara que o Homem-Aranha não fique sabendo. Mas eu acho que já que o Tom tá dormindo, o Tom não vai saber que eu roubei. E já que ele não vai saber que eu roubei, ele vai contar pro Homem-Aranha e o Homem-Aranha não vai me matar e nem me tacadeia. Beleza. Eu acho que eu peguei todos aqui. Beleza. Hum. Tá tranquilo. Tá favorável. Hum. Lá pra cima acho que não tem não. Vou levar um queijo aqui. Fazer um queijo. Acho que eu já peguei todos. Beleza. Show de bola. Ah, ah. Ah. Que barulho é esse? Eu tô batendo na porta. Ei. Quem é? Ah. Alô, tudo bom? Ah. Caraca. Oi, quem é você? Ah, eu me chamo Bob-Aranha. Você se chama me Aranha? Peter Parker. Ah, sim. Oi, 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 Peter Parker. Tudo bom? Tudo bom. Ah, eu vim buscar... Eu não me esqueci como você pediu. Ah, sim. Oi, 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 Peter Parker. Queijo? Ah, como assim? Ué, você não tinha pedido pra mim não roubar mais os queijos do Tom e tal? Então, eu não roubei. A minha roupa foi roubada. Eu queria só a minha roupa. Ah, a sua roupa foi roubada? Pera aí. Sim. Então eu dei... O Tom roubou sua roupa pra me dar susto e falar pra mim não roubar mais ele. Filha da mãe. Quem que é Tom? É o gato. Vem cá, vem cá. Peter Parker. Bem que eu tava achando aquele... Aquele é uma aranha bem bosta. Olha, a roupa deve tá aqui com ele, ó. Ó, vê. Vê, procura ele na sala. Deve tá por aí. Procura. Tá, deixa eu ver. Pode recuperar sua roupa. Vê sair com ele. No bolso dele. Alguma coisa assim. Caraca. Achei. Calma aí que eu vou guardar o negócio aqui na minha toque. Pronto, eu já peguei já o que eu tava querendo. Pegou? Peguei. Caraca, cara. Valeu. Aqui, você pode fazer um favor pra mim? O quê? É... Tipo assim. O Tom, ele roubou sua roupa pra... Pra me dar um susto e tal. Você pode, por favor, dar um susto nele? Sim, posso fazer isso. Porque ele me deu um susto muito grande. Achei... Fingindo que era Homem-Aranha e ele não era. E ele te prejudicou roubando sua roupa. Então vai ser meio que um corretivo pra esse gato filha da mãe. Tá, mas o que que você quer que eu faça com ele? Tipo assim, bota a máscara e fica meio que aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ah, isso? Aham. Eu vou chegar nele e vou falar... Tão, tão, tão. É... Os vingadores estão tendo uma batalha aqui perto de casa e não sei o quê. Aí ele vai acordar desesperado e eu vou falar pra ele vim correndo pra cá. Quando eu estiver passando aqui, tu dá um susto nele. Aham. Pode ser. Vambora. 3, 2, 1 e... Tão, 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 tão! Tão, 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 tão! Tão, 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 tão! Tão, 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 tão! Caraca! Cadê a mina? Ele é um robô, minha aranha! Ele não é um tom! Ele é um robô programado pra ficar deitado girando! Isso deve ser obra de algum vilão. A gente vai ter que ir atrás dele! Tá, mas esse cara tem que levantar pra mim, sabe? Não, ele não! Calma, calma, calma! Tá vendo? Tô!